Hoje o meu amigo K.R. vai ter um encontro romântico. Sabe que eu preparei uma trollagem pra ele. E esse item aqui que tá na minha mão vai fazer parte. K.R., ainda bem que você tá aqui, eu preciso da sua ajuda. Mas é só falar, K.R., que ajuda que você precisa, hein? Bom, você sabe que eu vou ter um encontro romântico com a minha crush. Sim, isso aí eu tô sabendo. Então eu tô muito nervoso, eu não sei o que eu falo pra ela, as coisas que eu converso, eu não sei. Ah, entendi, então você quer uma dica de especialista, não é mesmo, K.R.? Exatamente, K.R., me ajuda. Você é muito bom nisso. E agora, galera, eu vou rir demais. Bom, K.R., eu tenho essa almofada aqui, que se você equipar ela, você fica mais estiloso. E aí você pode falar qualquer coisa pra ela que ela vai gostar, tá bom? É só equipar e vai lá falar com ela. Almofada do estilo. Tá bom, então, K.R., muito obrigado. Eu já vou equipar aqui de uma vez, prontinho. Já tá equipado agora, sei lá, falar com ela. Já toma cuidado, porque senão pode te dar umas flatulências e você acabar peidando, viu, K.R.? Ele não sabe disso. Olá, crush. Eu cheguei pro nosso encontro romântico. E eu tô me sentindo bastante estiloso. Você notou alguma coisa diferente em mim? Alguma coisa diferente em você? Não, você penteou o cabelo. Você trocou de perfume? Ah, já sei. Você trocou de tênis. Não, não foi isso, não. Eu tô mais estiloso, é. Inclusive, eu tô me sentindo muito melhor. Eu acho que agora a gente pode... Ops. O que foi isso? Eu acho que escapou uma coisa aqui. Ah, mas não liga pra isso, não. A gente pode sentar na cadeira ali e pedir nossa... Ai, eu acho que aconteceu de novo. K.R. Zinho, você tá bem? Você comeu alguma coisa que te fez mal, é? Isso geralmente não acontece com você. Eu falei. Ele tá soltando pum. Seu encontro com a crush? Não acredito. Ah, eu não sei. Eu não lembro de ter comido nada ainda. Ai. O que que é isso? Tá saindo sozinho. Ah, ele tá peidando muito. Que nojeira. Peraí, eu tô escutando alguém rindo. Ah, eu não acredito nisso. Cash, foi você que fez isso. Ah, mas que garotinho mais cínico. Crush, espera aqui só um minutinho. Eu já volto aí. Eu acho que já descobriu o que que tá acontecendo. Ah, dessa vez o Cash passou dos limites. Ele vai ver só. Eu vou pegar aqui o Ita guardado na minha gaveta. E agora, ô, Cash, vem aqui, garoto. O que que foi, K.R.? O que que foi? Você sabe o que que você fez? Você acampou com o meu encontro romântico. Não, eu não fiz nada disso, não. Você tá ficando doido? E que item é esse aqui que você me deu, hein? Olha esse negócio de almofada do estilo. Ah, é uma almofada pra você ficar no estilo. É o que tá dizendo aí. Calma aí. Deixa eu abrir aqui o inventário pra ver. Olha só. Almofada do estilo. Aumenta a flatulência do usuário. K, 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 K. Ah, eu sabia. Cash, volta aqui. Você não vai fugir da onda. Vem aqui. Não, não. Pera aí, cara. Eu vou conversar. Era só uma trollagenzinha de leve, sabe? Uma trollagenzinha? E você, pessoal? Agora vai. Anda, pode ir. Você tá preso lá na minha prisão. Anda. Ah, não, K, K, pera aí, cara. Aí eu só tenho uma trolladinha em você. Se você é espada e eu não posso lutar contra você. É, então é melhor você entrar aqui e ficar quietinho ali dentro. Porque senão você já era. Ah, tá bom. Mas é só um pouquinho, né, K, não é muito tempo não, né? Ah, não sei. Eu vou pensar no seu caso. Porque já que você fez só uma trolladinha, né? É a mesma vez que fazer uma trolladinha com você agora. Agora fica quieto aí dentro. Calma, eu espero que eu não fique aqui muito tempo. E outra aqui, ó. Toma esse teu item esquisito aí. E você vai ficar aí, sei lá, duas semanas. Para você pensar no que você fez. Duas semanas, mas aqui não tem nem comida, K.R. Te vira. Bom, eu não posso nem caçar, porque aqui não tem nada para caçar. Eu preciso sair daqui. Me tira daqui. Pera aí. Eu consigo abrir essa tampa de bunker, mas eu não consigo alcançar as escadas. Eu preciso pensar no jeito para sair daqui. O K.R. Quer me deixar aqui preso duas semanas. Se ele me deixar aqui preso duas semanas, eu vou acabar morrendo. Porque não tem comida aqui, né? E uma carne podre de zumbi tem. Ah, mas ele me paga. Ele vai ver só. Era só uma pequena trollagem. Mas agora eu vou me vingar dele. Eu não acredito que foi o K.R. que fez isso. Mas, K.R. Olha só, eu voltei. Onde é que a gente parou mesmo? A gente tem que pedir a comida. Ah, K.R.zinho. É, me desculpa, mas eu não vou poder ficar aqui não, tá? É, eu acho que eu vou em casa. Eu vou tomar um banho. Eu tô me sentindo meio suja. E eu preciso ir embora, tá? Outro dia a gente marca o nosso encontro romântico. Tchauzinho. Até mais. Ah, não. Pera aí. Crush fica aqui. Não vai embora agora. Ah, olha só o K.R. Que as vezes ele realmente estragou o meu encontro romântico. Ah, e agora o que sobra é ficar aqui. Vendo a minha Crush indo embora. Ah, não. Ah, mas agora o K.R. vai ver só. Ele vai ver só. Isso não vai ficar assim não. Cadê? Onde é que tá o item que eu guardei? Onde é que tá? Eu acho que tá aqui. Beleza, é isso mesmo. Isso aqui é uma granada de gás. Ih, ela tem um cheiro horroroso. Já que ele me trollou fazendo eu soltar um pum, eu vou jogar essa granada de pum nele também. Ô, K.R., escuta aqui. Ai, meu Deus do céu. Ele tá fazendo um pouco eco aqui no esbo. Será que ninguém tem mais privacidade nesse lugar? Nem numa prisão tem privacidade? O que é que é, K.R.? Fala logo. Ah, você vai ver privacidade. Olha só. Por causa de você, a minha crush foi embora. Agora toma essa granada aí, vai. E você vai ver o que vai acontecer. Pera aí, o que é isso aqui, K.R.? Ah, isso tá fedendo muito. Ah, é uma granada de pum. Por que que você jogou uma granada de pum? Tá tudo escuro aqui, tá fedendo muito. Eu não consigo sair daqui, não consigo respirar direito. Ah, tu me paga, K.R. Isso é pra você aprender. Por causa de você, a minha crush foi embora. Agora deixa eu voltar pra casa e chorar quietinho no banheiro. Ela te ama, K.R. Ela vai voltar, não fica assim não. Mas agora me tira essa granada aqui, ela tá fedendo demais. É, ele foi embora. Mas essa granada é muito apelona. Olha só isso, galera. Eu acho que eu nem vou resistir. É, depois de algum tempo parece que passou esse cheiro terrível. Mas eu tenho que sair daqui. O K.R. ficou louco por causa da minha trollagem. Pra você me ajudar a sair daqui, já vai deixando o like aí que você esqueceu de deixar, né? E olha só, agora que você deu o like até sair o efeito. Eu ainda tô meio lerdo. Mas agora que você deixou o like, eu preciso pensar numa forma de sair daqui. Bom, a tampinha do bunker tá abrindo. Isso já é um sinal. E agora eu tenho que ver se eu consigo colocar essa cama. Não, pera. Isso aqui. Isso aqui é tapete. Beleza, tapete dá pra gente sair bem de boa, galera. É só a gente pegar tudo isso aqui. Eu acho que o K.R. foi meio noob nessa. Bom, tudo que a gente precisa é encostar um tapete aqui. E a gente vai fazendo meio que uma escada de tapete. E agora eu já tô aqui em cima. Só mais umzinho. E vamos ver se eu consigo pular. Não consigo subir ainda. Mas se eu colocar mais um tapetinho aqui, eu consigo abrir a porta do bunker. Agora é só eu fugir. E pronto, eu vou fechar pra ele não ver que eu saí. Eu acabei esquecendo de um item que vai me ajudar muito. Que é o item que tá escondido nessa árvore. Onde eu coloquei bem escondido do K.R. Porque eu tenho uma espada poderosa. E ele não podia saber que eu tinha essa espada. Olhando pra essa árvore, parece que tá tudo normal com ela. Mas na verdade, o último tronco dessa árvore é um baú. Um baú camuflado. E é só a gente abrir. E olha só, eu tenho a Guardian Sword. Que é uma espada muito forte. E da minha cor, azul. Agora eu vou pra um lugar. Onde eu vou derrotar uns fantasmas. E lá tem um controle que me permite me transformar no que eu quiser. Então bora. Porque agora sim o K.R. vai ver só. E eu acabei de chegar. E daqui eu já consigo ver alguns fantasmas nessa casa. Ela é mal assombrada. Só que o bom é que ela guarda o segredo do controle. E eu acho que ela deve estar no último andar. Pra isso, a gente vai precisar entrar nessa casa. Derrotar todos os fantasmas. E ainda chegar no último andar. Deixa eu ver se eu consigo quebrar essa teia de aranha. O K.R. não ia gostar disso. E peraí, aqui já tem um fantasma. Ele correu pra trás das caixas. Calma aí, fantasma. Ele sumiu. Onde foi esse fantasma, hein? Vou tentar atacar ele de surpresa, fantasma. Eu vi você correndo pra cá. Ah, aqui tá você. Toma essa fantasma. Bom, essa espada é bem forte. Ah, e eu esqueci que tem mais fantasmas. Não tem só um. Calma aí. Eu vou te derrotar. E beleza. Apesar deles serem fortes, eu já derrotei dois. Essa casa é muito macabra. Eu tenho um pouco de medo desse lugar aqui. Eu vou ser bem sincero. E uma TV velha. E um banquinho. Ah, não é aqui. Eu vou ter que subir mais um andar. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não sei quantos fantasmas aqui restam. Tem mais um aqui. Galera, a gente derrota ele com muita facilidade. Depois disso, tem dois quartos. Um pra esquerda e um pra direita. Eu vou entrar nesse da esquerda. Aqui só tem uma cama. Bom, então só pode estar nesse da direita. Também não tem nada aqui. Ah, eu encontrei. Tem uma passagem secreta. Essa passagem tava muito camuflada aqui no canto. Mas a gente achou. Peraí, isso aqui é um fantasma. É um fantasma. Sai daqui, isso é um fantasma. Toma essa. Beleza. Aqui tá o controle, galera. E como esse controle me transforma em qualquer coisa, a primeira coisa que eu vou virar é uma cobra. E eu vou assustar o K.R. Então vamos lá. Eu acabei de virar essa cobra aqui. Isso aqui é bem assustador. E eu tô num espaço muito curto. Eu tenho que sair daqui. Galera, olha só isso. Eu tenho certeza que o K.R. vai morrer de medo de uma cobra desse jeito. Eu só vou ter um pouco de dificuldade de enxergar porque os matos estão todos na frente aqui. Já que eu me tornei uma cobra, o meu ponto de visão é bem mais embaixo. Mas o bom é que eu posso entrar em um bloco só. Olha só onde eu já tô chegando. Eu tô aqui na casa do K.R. Agora é só entrar e ele vai tomar um mega susto. Ele vai ver só. E ali está ele. Como quem não quer nada? Deixa eu entrar e ficar quietinho aqui, ó. Vamos ver se ele vai perceber a minha presença. Essa casa aqui tá bem bonita. Eu acho que só tá faltando eu colocar umas rampas aqui no teto. Talvez trocar nossa televisão. Tirar essa cobra aqui de casa e botar um quadro aqui na casa. Uma cobra! Ai, meu Deus do céu! Uma cobra! O que é que eu faço? Calma, não se mexe. É... Fingi de morto. É... É... Fingi de morto! Galera, olha só isso. Ele tá se fingindo de morto, eu não acredito. Eu vou fingir que vou embora. Ele vai acreditar, mas quando ele menos esperar eu volto. Parece que deu certo, galera. Fingi de morto, deu certo. Eu acho que é melhor eu deixar essa porta aqui fechada. Ou talvez me esconder embaixo da cama. Ele é muito medroso. Eu vou lá e vou dar uma espadada nele. Ele vai achar que foi picado por uma cobra. Então, toma essa! Ai, ai, ai! Não, não, não! Eu fui picado por uma cobra, agora eu tô com veneno. Ai, eu tô com náusea! Ai, alguém me ajuda! Agora deixa eu voltar ao normal pra ver o que ele vai pensar. Ai, ai, ai! Pera aí, eu acho que o efeito já passou. Eu acho que agora eu tô melhor. Mas e agora? O que que eu faço, hein? Ha! Ha! Como é que você tá aqui, garoto? Eu fugi. Ah, você fugiu. Você acha que você me engana? Você acha que eu não sei que isso aqui é um holograma, é um vídeo ao vivo aqui seu? Você tá lelé da cuca, é? É, sou eu de verdade. Olha só, eu posso te bater se eu quiser. Ai, ai, me bate não, me bate não. Então quer dizer que você foi picado por uma cobra, KR? É, fui. E ainda fiquei com veneno, sei lá, eu fiquei com efeito muito doido. Eu acho que você não tem mais nenhuma hora de vida, acho que você vai morrer, KR. Ah, não, eu não quero morrer, socorro, o caso me ajuda, me leve pro hospital, me leve no posto, me leve pra qualquer lugar. Ah, pera aí, KR, não precisa fazer muita coisa, não. Pra você sobreviver, você só precisa pular lá embaixo naquela água. Tá bom! Bom, agora você vai ficar preso aí que você não tem bloco? Você nem foi picado por uma cobra, você sabe por quê? Como assim eu não fui picado por uma cobra? Eu vi a cobra andando, minha cara, ela voltou, cara, sai daí! A cobra sou eu, seu pamonha! Como assim a cobra é você? Pois é, eu posso virar uma cobra. Ah, que garotinho sem vergonha, você fugiu da prisão e me mordeu como cobra! Isso mesmo, você tinha que ver a sua cara de pamonha, você acreditou que foi mordido por uma cobra. Bom, agora quem tá preso aí é você, falou, KR. Não, não, pera aí, Kashi, me tira daqui! Ai, que garotinho! O Kashi me paga, eu vou fugir daqui e ele vai ver só! O KR caiu no buraco e eu preciso ajudar ele. E a única forma que tem é pegando uma portal gun, que é uma arma de portal. Ela tá naquele baú. Mas pra eu conseguir ficar com ela, eu vou ter que passar por todos esses desafios aqui. E parece ser um parkour bem difícil. E no final de tudo eu tenho que chegar na linha de chegada. Bom, eu espero conseguir, porque eu não sou muito bom no parkour. Mas não tem problema, porque parece que esse parkour aqui tá, é bem fácil. É só eu não cair e tá de boa, né? Esse é o problema. Agora a gente tem aqui uma portal gun. Só que por incrível que pareça, ela ainda não funciona em nenhum bloco normal. Os únicos blocos que ela funciona, são naqueles blocos ali. Os blocos que são coloridos. E assim eu posso ligar uma portal gun aqui e outra lá do outro lado. Agora eu simplesmente passo pra lá. Bom, um pouco confuso, né? Mas o importante é que eu consegui. E agora vamos continuar esse parkour aqui, que não vai ser nada fácil. Meu Deus do céu. Parkour de ventilador. Se a gente tiver cuidado, a gente consegue passar isso aqui muito fácil. E pronto, cheguei. Agora precisamos ligar um portal aqui e outro lá. Agora a gente sai e pronto. Tamo indo bem, galera. Daqui a pouco a gente chega no final. E tem a chance de ajudar o KR a sair de lá de baixo. Sei que ele tem que pegar blocos. Tem que tomar cuidado pra não cair no infinito aqui. E agora eu acho que eu tenho que subir infinitamente. Só tenho que tomar cuidado pra não me afogar, né? Tamo lá e eu acho que eu vou conseguir. E depois que a gente sair da água, galera, a gente ainda tem mais parkour pra fazer. Eu já tô cansado de parkour. Liga o portal aqui. Liga outro portal lá. Isso aqui vai ser um pouco difícil. Vamos ver se a gente consegue. Beleza! Agora a linha de chegada tá bem ali na frente. Isso aqui vai ser muito fácil. É só não cair na lava. Vambora! Eu nunca passei por um parkour tão fácil assim na minha vida. E cheguei. Acabei ganhando essa arma de portal agora. Olha lá quem tá aí até agora. E aí, cair, não vai subir não? É, você fica quieto. Tô tentando subir aqui e tal. Me atrapalha não. Eu vou te ajudar, cair. Pode ficar aí. Olha só, eu tenho uma arma de portal. Pera, tá falando sério. Calma aí, deixa eu sair da água aqui pra eu ver esse negócio melhor aí. Como assim uma arma de portal? Pois é, cair, uma arma de portal. Sobe mais um degrauzinho aí pra você ver. Tá, deixa eu ver. Ih, olha só que maneiro. Eu consigo te teletransportar de cá pra lá. Pula aí no portal pra você ver. Tá, deixa eu ver. Cai no portal. Ah, meu Deus do céu, pera aí, eu tô caindo mais. Poxa, eu tava ali em cima agora, eu tô aqui embaixo. Que maneiro, me tira daqui então. É, só um minutinho. Eu já vou te tirar, tenho que fazer um negócio. Ah, tá bom. Lá vem mais uma trollagem, galera. Acabei de ter uma ideia. Atravessando esse rio ali atrás, parece que tem um pocinho de lava. Deixa eu ver. É isso mesmo. Na verdade, só tem uma lava. Mas isso aqui já serve. Tudo que eu preciso é cavar esse buraco. E agora eu vou pegar algumas terras aqui e vou teletransportar o KR diretamente pro meio desse buraco. A gente pode ligar um portal aqui e aí quando eu ligar o outro lá, ele vai parar diretamente aqui, bem na lava. O KR não perde por esperar. E se você assistiu até aqui, comenta um emoji de coração. E a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já deixou o like e se inscreveu no canal. Se não, nada de coraçãozinho, hein? O que eu tô fazendo com esse mato na mão? Agora que você já comentou, deixa eu ir lá trollar o KR. Kair, voltei pra te salvar. Cadê, moço? Joga esse portal aí. Eu vou jogar bem ali na parede, hein? Fica olhando. Tá ali. Ah, beleza. Então agora eu saio do portal que eu tô salvo. Tá salvo, Kair. Você vai sair daí de baixo. Tá bom, então. Chá comigo. Muito obrigado, viu, moço? Então agora eu tô livre. Vambora. Ah, não. Peraí. O que que é isso? Eu caí numa lava. E mais uma vez. 3 a 0 pro Kair. Quer dizer, 3 a 1. Porque ele me prendeu. Peraí, Kair. Que negócio foi esse? Eu fui parar num poço de lava. Eu não sei o que aconteceu, KR. Eu acho que a minha máquina devia estar emperrada. Olha só. Ela tá atirando errado. Aham. Você pode controlar ela. Você fez o que é de propósito no poço de lava. É, não. Jamais. Agora eu vou dar uma voltinha por aí, viu? Experimentar minha nova máquina de teletransportes. Aham, é. Fica à vontade, Kas. Vai lá experimentar a sua arma. Você vai ver só. Você vai ver só. Vê, se sai de trás de mim. Eu, hein. Ah, eu já tô vindo pra lá, KR. Então eu vou pro outro lado. Deixa quieto. Tá bom, tchau. E ali está o KR. Atrás da casa dele. Eu vou escutar o que que ele tá falando. Eu só preciso colocar um portal aqui e outro lá. Agora eu entro aqui e olha só. Ele tá logo aqui embaixo de mim. Ele não consegue me ver, mas eu consigo ver ele. Ó, galera, parece que o cara já foi embora. Mas agora eu preciso conseguir um pouco de dinheiro pra comprar uma poção pra eu ficar muito forte. E aí, quando ficar muito forte, o Kas vai ver só. Eu vou dar um socorro bem na cabeça dele. Ele vai ficar todo amassagado. E aí, sim, eu vou prender ele naquela prisão ali. E ele vai ficar ali pra sempre. Então ele quer comprar alguma coisa. Bom, já que eu tenho o meu controle, eu vou virar um vendedor. E aí ele vai achar que eu vendo as coisas e eu vou trollar ele de novo. Bom, deixa eu sair daqui. Já vim parar na árvore de novo e ele nem sabe que eu tô aqui. E agora, com o meu controlezinho, vou virar um vendedor. E olha só, acabei de virar um vendedor villager. Isso aqui é muito bom, eu tenho até uma mochilinha. Agora eu preciso preparar a minha loja. Pra isso eu vou pegar algumas madeiras aqui como villager. Acho que com o tanto de madeira que eu peguei, eu consigo fazer uma loja bem de boa. E eu vim parar aqui no Roblox. Aqui é muito simples, eu preciso chegar até aquele portal ali na frente e passar por ele. Quando eu passar por aquele portal, eu vou poder entrar aqui nessa creche. E encontrar cinco bebês que estão perdidos por aqui. E aí, quando eu encontrar os bebês, eu vou conseguir o dinheiro que eu preciso pra comprar a poção que eu falei. Agora deixa eu ver, vamos passar aqui e vim andando pra esse canto. Parece que é um parkour. Ah, mas esse parkour que tá muito fácil. É só vir pulando aqui e a gente passar de lugar. E agora se a gente olhar pra essa abóbora, não aperte em mim. Poxa, mas é claro que eu vou apertar. O que que acontece? Ai, essa abóbora aí explodiu. Eu não acredito nisso, agora ela tá zoando comigo ainda. Ai, meu Deus do céu. A gente precisa ser perto da casa do K.R. Bom, e aqui estamos. Vamos falar que a gente acabou de abrir uma super loja nova aqui. E aí, como o K.R. não é muito esperto, ele vai acreditar. Olha só como tá ficando a nossa lojinha. Parece que vai ficar boa. Eu só preciso colocar esse portão do lado certo. Eu coloquei o portão todo errado. Tamo construindo a nossa lojinha pra trollar o nosso amigo. E aqui a lojinha tá ficando muito boa. Eu vou fazer um pouquinho mais de telhado aqui. Pra ele pensar que realmente isso aqui é uma loja. Não, uma loja é só de madeira, mas é uma loja. E pronto, até que a minha lojinha ficou bonita. O problema é que ele pode cair aqui embaixo. É, não era o melhor lugar pra eu criar uma loja. Mas agora já foi. E agora, como um bom vendedor, eu preciso pensar num ótimo item pra trollar ele. Bom, o que pode ser? Eu não penso em nada, eu não consigo lembrar de nada. Pera, eu lembrei, eu lembrei. Eu tenho item secreto, eu já volto. Aqui está o meu item secreto. É esse itenzinho aqui. É a mesma coisa que a almofada de pum. Só que dessa vez ele vai ter que pular pra soltar pum. Então isso vai ser engraçado. Eu vou falar que é um item super valioso. E aí sempre que ele pular, ele vai soltar um pum. O Casta Me Trolland, agora a abóbora também. É, galera, hoje tá difícil pra mim. Mas tá bom, não tem problema. Olha só, tô fazendo um parkour aqui em cima de pão, tomate, chuchu. E eu, hein? Tô fazendo uma saladinha, é? Tá bom, mas agora vamos chutar a bola aqui pra dentro do portal e conseguimos. Bom, agora é só a gente passar por esse outro lado aqui da ponte. E a gente chegar lá na creche. E essa parte aqui parece que não tem nenhuma parkoura, é só entrar aqui dentro. E vamos lá, olha só, aqui já tem o primeiro bebê. Olha só que bonitinho. Então vem com o KR. Pronto, esse aqui é o primeiro. Onde é que será que pode ter mais bebês? Ah, se eu fosse bebê, aonde que eu me esconderia? Ah, já sei. Nesse lugarzinho aqui de brincar. Inclusive, já tem aqui um segundo. Bebezinho, venha com o KR. Beleza, galera, tamo indo bem. Olha só que legal. Posso ficar rodando aqui o dia inteiro se eu quiser. Mas é melhor não, senão eu vou acabar ficando tonto. Tá, aqui pra trás não tem nada. Não são uns armários aqui. Será que eu posso me esconder aqui dentro? Ih, olha só, posso ficar escondido aqui, ó. Mas é melhor sair daqui e não ficar preso dentro desse armário, não. Se ele emperrar, eu tô lascado. Aqui parece ser um esconderijo. Tem algumas ferramentas. E olha só, aqui tá o terceiro bebê. Prontinho, venha com o KR. Agora, se eu não me engano, faltam dois. Vamos ver aqui nessa salinha. Tem um embaixo da mesa. Eu não acredito nisso. É, até que a gente tá indo bem, hein. Agora só falta mais um. Ih, esse com certeza tá dentro dessa sala aqui. Olha só, tá ali do lado da pizza. Bebe, você não pode comer pizza. Ah, não tem problema. Agora você vai vir comigo. E assim a gente consegue encontrar os cinco bebês. E beleza, voltamos aqui pro Minecraft. Eu já consegui aqui o meu dinheiro. Eu acho que com esse dinheiro aqui, eu consigo comprar o que eu preciso. É, agora deixa eu pegar meu dinheiro de volta aqui, porque eu não tô tão rico assim ainda. Só que agora eu preciso encontrar onde que tem a poção. E onde eu posso conseguir ficar mais forte. Vou passar ali em casa ali pra ver se encontro alguma coisa. Eu acho que aqui em casa deve ter o mapa da cidade. E talvez se tiver o mapa da cidade, eu não consigo achar uma lojinha. Pera aí, o que que é isso aqui? Oi, com licença. Seja bem-vindo à melhor loja do Minecraft. Pode se aproximar, se aproxima aí, cliente. A melhor loja do Minecraft? Mas pera aí, você abriu uma loja em frente à minha casa? Bom, essa aqui é a sua casa, é? É, é a minha casa e a do meu amigo. Sim, então eu abri uma lojinha, você não tá vendo não? Tá bom, então. É, mas você vende poções pra casa? Eu vendo uma coisa muito melhor do que poção. Você não tem ideia do que essa coisa faz. Como assim uma coisa muito melhor do que poção? Eu não tô entendendo o que que você tá falando não, hein? Eu vendo item especial. Item especial. Me explica esse negócio aí, narigudo. Narigudo, ó como é que você fala comigo, hein? Ah, desculpa, é que eu achei que você já era meu amigo já. Ainda não sou, mas posso se tornar. Bom, eu tô vendendo itens especiais para encontros românticos. Vai que você decepcionou a sua crush e tá tentando conquistar ela de volta. E aí esse item te ajuda muito. Ah, eu não acredito nisso. Parece que me espalharam por aí que eu tava flatulento. Bom, mas que item é esse? Eu acho que eu vou querer sim. Eu só tenho bastante pool na frente da minha crush. Nossa, que deselegante. Não acredito. Mas não foi culpa minha, não. Foi meu amigo que fez eu fazer isso. É, como assim? Não entendi. Tá, mas enfim. Você vai querer comprar ou não? Ah, eu tenho 50 reais. Dá pra comprar? Dá, dá certinho. É 50 reais. Tá bom então. Aqui, ó. Tá os 50 reais. E que item que é esse aí? Bom, esse aqui é um item que você precisa equipar. E aí você não pode pular enquanto a sua crush não estiver perto de você. Tá bom. Então como é que funciona? Você chama a sua crush pro jantar romântico. Quando ela chegar na sua casa, você começa a pular. Você vai ficar bonitão e ela nunca mais vai esquecer de você. Mas só pula quando ela estiver com você na mesa, viu? Ah, tá. Eu acho que eu entendi. Bom, tá bom então, carinha Neligudo. Muito obrigado. Agora eu tô indo embora. De nada. Eu vou fechar a minha loja. Já vendi tudo que eu queria vender. Falou, carinha vermelho. Ué, você só tinha esse item aqui? Tá bom então, né? Parece que eu fui um cliente de sorte. Acabei de vender o pote de pulpo pro KR. Agora eu posso voltar a ser normal. E eu vou chegar lá pra dar mais risada, porque ele vai ter mais um encontro romântico. Mas ele vai peidar perto do crush dele de novo. Ai, ai. As estrelas dessa noite estão tão lindas. Eu só tô esperando o KR chegar. E falar nisso, olha só quem acabou de chegar. Oi, KRzinho. Boa noite. Boa noite, crush. Olha só. Dessa vez eu trouxe uma coisa que vai te impressionar. Ih, não vou ficar soltando pulpo. É assim. Eu espero, né? Não, você vai ver só. Isso aqui é muito legal. Eu só preciso... Como é que funciona isso aqui? Eu acho que é só... Ah, tá. Ele fica preso aqui na minha cintura. E agora fica olhando, hein? Olha só. A mágica vai acontecer. Mágica? Eu tô ansiosa pra ver isso. Vai me ver? Então você vai ver. Olha só. Fica olhando. Olha só. Pera aí. O que que é isso? O que que é isso? Isso aqui não era pra estar acontecendo. Ih, como é que para? Eu não consigo parar de pular. Ai, não. Dizinho, você tá tão nojito ultimamente. Ai, para de pular, hein? Eu acho que eu vou embora. Que vergonha. Ah, tchau, KR. Não é nunca mais, é? Ai, ai, ai. Ai, que nojo. Ah, não. Pera aí. O que que tá acontecendo? Eu não consigo parar de pular. E cada vez que eu pulo, eu solto um pum diferente. Ai, ai. Não aguento mais pular. Ah, o Kai, ainda bem que você tá aqui. Ele me ajuda. Eu preciso parar de pular. É só você dizer aqui, pai. É esse negócio aí do seu cinto. Ah, pera aí. Como é que você sabe? Ah, tá bom. Pera aí. Eu vou tirar aqui. Ah, pronto. Tirei. Ufa. Ah, ainda bem. Deu certo. Agora vê se joga isso fora, cara. Não fica usando isso, não. Isso aí solta pum e fica muito fedido, viu? Espero que você não tenha soltado pum de novo diante da sua crush. Ah, pera aí, Kai. Foi exatamente isso que eu fiz. O vendedor ali da frente falou que era prozesse o que comia crush. Vendedor? Que vendedor, KR? É um villager esquisito que tava naquela lojinha ali embaixo? É, então tá bom. Eu vou embora. Ah, pera aí. Por que que você tá rindo desse jeito, Kai? Não, eu não tô rindo, não, Kai. Você viu eu rindo? Aham, eu vi, eu escutei. Você peidou na frente da sua crush de novo. Eu peidei na frente da minha crush de novo, Kai. Não vai me dizer que isso tem dedo seu. Não, Kai, nem tem dedo. Olha só, minha mão não tem dedo nenhum. A minha mão é só um quadrado. Você entendeu, seu negócio? Mas é claro que foi eu que te enganei, né, Kai? Você esqueceu que eu tenho um controle. Ah, é? Pois olha só o que que eu tenho aqui comigo. Pera aí, Kai. Isso aí não é aquela super arma laser, não, é? É uma arma laser muito poderosa. Por essa você não esperava, né? Não esperava, mas eu sei correr. Falou, KR. Vai correr, nada. Volta aqui, garota. Eu vou te pegar e vou te prender de novo. Socorro, KR. Ficou louco. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, antes que o KR me pegue. Volta aqui, Kai. Você vai ver só o que eu vou fazer com você. E aí Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto